Alguém? Como foi a campanha das presidenciais e o que pensa que vai acontecer no domingo, o dia da eleição? Opinião agora de Hélder Fraguas, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Eu penso que os três candidatos mais bem posicionados, efetivamente, reúnem qualidades muito adequadas ao exercício do cargo de chefe de Estado. E acho que isso é reconhecido pela Generalidade dos Portugueses. Portanto, qualquer um deles estará muito bem para ser Presidente da República. Em relação a Marcelo Rabel de Sousa, há muitos anos, no ano letivo de 86-87, ele foi meu professor na Faculdade de Direito de Lisboa, era uma pessoa muito querida, muito competente. Mais tarde... Consta que dava muito boas notas, não é? As notas na Faculdade de Direito de Lisboa são sempre muito baixas, de modo que nunca poderiam ser muito boas. Mas é verdade ou não que ele dava, normalmente, notas mais altas do que os restantes professores? Eu já não me recordo muito bem disso, se seriam mais elevadas ou não. Sei é que ele teve uma estatura altíssima quando eu escrevi um livrinho chamado Se a Justiça Falasse e ele teve a amabilidade, no seu programa provisivo de comentários dominicais, apresentá-lo logo que ele chegou às livrarias. E de modo que a minha editora, logo no dia seguinte, mandou fazer uma segunda edição e no dia do lançamento oficial da obra já ia na segunda edição. Foi uma pessoa de uma amabilidade extrema. Mais tarde, num outro livrinho também da minha autoria, chamado Sucesso nas Carreiras Jurídicas, ele escreveu um texto precisamente sobre o que significava ser docente universitário e é realmente um indivíduo que tem duas qualidades que eu destacaria. Por um lado, dá muito de si pela comunidade, ajuda muito os outros e é um indivíduo também muito precursor, muito avant-alettre. Aliás, eu sou do Lions Club e eu, desde há muitos anos, que é do Lions Club e do Rotary Club. É dos dois algo que na altura não era assim muito bem encarado, mas ele não tinha problema nenhum com isso, o que é hoje muito bem aceito. Uma pessoa ser dos dois clubes ao mesmo tempo, do Lions e do Rotary, é perfeitamente compreendido. No que toca a Sampaio da Nova, lembro-me de que ele me foi apresentado pelo Feijó, que na altura era diretor da Faculdade de Letras, o Sampaio da Nova era reitor e tratava-se de uma iniciativa da Embaixada da Hungria, que na altura estava a assumir pela primeira vez a presidência da União Europeia. De modo que estivemos ali com o embaixador da Hungria a trocar impressões bem ignoradas sobre o sortido húngaro, que se encontra geralmente nas pastelarias portuguesas, não é verdade? E o Sampaio da Nova para mim revelou-se ser uma pessoa com um espírito que levou à internacionalização da Universidade de Lisboa, um grande prestígio mundial da Universidade, que lhe permitiu até obter financiamentos fora de Portugal e, por outro lado, um indivíduo também muito sociável, muito bem exposto e a impressão como fiquei dele foi magnífica. No que toca a Maria de Belém, lembro-me de que a conheci num dia 21 de julho, ali para a zona da Lapa, junto à residência do embaixador da Bélgica, 21 de julho ao Dia Nacional da Bélgica. Ainda não eram 4 horas da tarde, que era a hora do início da recepção alusiva a esse feriado nacional, e chega assim, mal de há 4 já um pouco antigo, talvez com mais de 10 anos, e da porta do passageiro dianteira sai de lá uma figura muito elegante, minhona, uma bichu feminina, que era a Maria de Belém, e ela não teve hesitações, apesar de ainda não ser a hora de início da recepção, tocou logo à campainha, foi a primeira a entrar, depois, quando a festa já tinha tido início, eu já lá estava, efetivamente trocámos impressões e ela era uma pessoa também profundamente amável, como é típico das senhoras capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto conversada ia-se servindo daqueles morangos cobertos de chocolate derretido, daquele fondue de chocolate, não é verdade? De modo que uma pessoa extremamente ativa, interventiva, sem hesitações, muito própria, de quem chega primeiro, quem é primeiro a chegar à festa, e que... Hélder, temos de determinar. Muito bem, mas olha, eu acho que independentemente do resultado, vamos ter muita sorte com quem ocupar o cargo de Presidente da República, e é muito importante esta iniciativa da Antena Aberta, da Antena Aberta, não é verdade? Porque nos permite também transmitir algumas das nossas experiências. Muito obrigado, Hélder Fraguas. Agora César Pereira, a ligar-nos de...